Então você está curioso para saber o quanto uma F1000 consome de água? Quem já acompanha o canal há mais tempo sabe que eu montei um sistema aqui para coletar essa água que ela joga pelo respiro aqui para fora e agora eu vou mostrar para vocês o resultado. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje a gente vai então concluir o teste que o Cristiano pediu para mostrar o consumo de água da F1000. Então para quem lembra do vídeo da troca do fluido de radiador, eu enchi esse radiador até a boca e coloquei um sistema que daqui a pouco eu vou mostrar mais de perto. Eu vou deixar aqui em cima também o card do vídeo sobre a troca do fluido de radiador, que aí vocês vão ver o procedimento, o sistema que eu montei aqui também. Então agora a gente vai mostrar o resultado disso, quanto de água ela joga para fora quando você enche até a boca. Porque é o seguinte, esses radiadores aqui não tem reservatório de expansão e essa água quando esquentar ela vai expandir e ela vai jogar a água fora para algum lugar. E é justamente isso que eu estou coletando, porque toda a F1000, todos esses sistemas de radiador sem reservatório de expansão, quando você enche ele até a boca com motor frio, e você sempre vai encher com motor frio, ele vai jogar um pouquinho de água para fora. Porque quando essa água esquentar ela vai expandir para algum lugar e vai sair justamente por aqui. Porque essa tampinha aqui ela tem mais uma função. Isso tem bastante vídeo mostrando aí da tampinha, que tem duas funções, eu vou até mostrar aqui também, mas tem bastante gente falando sobre isso. Mas o ponto é o quanto de água ela joga. Porque tem gente que não sabe o quanto é normal e o quanto não é. Porque essa tampinha pode dar problema e deixar jogar mais água. Então esse é o intuito do teste, essa tampa está boa. E esse é o intuito do teste então. Se você está gostando dessa série, se você gosta da F1000, eu sei que você estava com saudade dela. Não esquece de dar um joinha aqui e comentar aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal também e ativar as notificações, porque a gente vai ter uma nova série da F1000. Então eu estou preparando mais vídeos dela e vai ser bem interessante. Inclusive ela já deu um probleminha que nunca tinha acontecido e eu vou gravar isso também. Vamos mostrar então de perto como que é esse sistema. Ó pessoal, então o sistema é assim. Eu coloquei uma mangueira aqui e eu coloquei uma garrafinha presa aqui para coletar o quanto de água que ela joga fora. Ah, Vitor, mas talvez tenha evaporado água. Tá, pode até ser, mas ela deixa marcado aqui, tá vendo? Então mesmo que isso aqui não esteja com água, vamos dizer que isso aqui estivesse seco, né? É, teria marcado ali. Tá, então não vai ter nenhum tipo de... E outra coisa, se evaporar 50 ml, não vai fazer muita diferença. Vamos começar pela tampinha? Tirar ela com cuidado. Pronto. Olha o nível do radiador. Tá? E a tampinha aqui com as funções dela, né? Ela tem essa função aqui. E tem essa segunda função aqui. Olha o avião de novo. Ó. Ela tem duas funções essa tampa. Essa tampa tá boa. Certo? Vamos lá então. Eu não gostei muito desse aditivo de radiador. Já vou avisando. Porque a água tá um pouco escura. Era pra tá mais rosa essa água. Vamos ver. Eu vou esperar mais um tempo. Se eu não gostar, eu vou trocar esse aditivo de novo. Que não é caro. E eu vou colocar um aditivo melhor. Certo? Vou colocar o tripé aqui do lado agora e a gente vai tirar essa garrafinha. Vamos cortar então aqui. É um alicate de descascar fio, mas ele tem a parte de corte. Então tá excelente. Aqui. Deixa eu cortar aqui. Pronto. Vocês podem ver, né, que eu emendei alguns desses... Isso aqui chama fita Hellerman, né? Na verdade. Mas o pessoal chama de foca gato. Várias coisas. Então a mangueira tá aqui. Parei pra fazer a conta. Aqui tem 14 risquinhos. Então um litro, né? Que isso aqui tem um litro. Que vinha mais ou menos até aqui. Né? Até aqui, ó. Dividido por 14 vezes 2 dá 143. Então ela joga aí uns 200ml pra fora. Tá? No máximo. Não é muita água, não. Eu andei bastante com ela, tá? Então, assim... Ela esquentou bastante. Esquentou... Bastante não, né? Esquentou normal. A quantidade normal, tudo. Enfim. Ficou tudo certo. Eu usei ela normalmente por um tempo. E é esse tanto de água que ela joga pra fora. Lembrando que ela tem umas sujeiras aqui também que eu não gostei. Olha no fundo como é que tá. Tá vendo? Vamos ver se vocês conseguem ver lá dentro. Ó. Vou virar ela um pouquinho. Ah, deu pra ver. Olha aqui, ó. Tá vendo? Umas sujeiras, umas coisas que eu não gostei. Esse aditivo aqui não tá passando no meu teste, não. Mas vamos continuar testando ele por um tempinho e... E... E ver o que que isso vai acontecer. Ah... Vamos voltar então a mangueira original aqui. E vocês já vão acompanhar isso. Só tirar essa daqui, ó. E pôr a original. Lembrando que ela tem umas abraçadeiras aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar. Aqui, ó. Ó lá. Uma abraçadeira lá. E tem uma outra lá embaixo. Vamos ver se vai focar lá embaixo. É capaz de não. Vamos ver. Conseguir. Ó lá. Tá vendo? As duas abraçadeiras. Uma aqui em cima, outra lá embaixo. Tem que passar por ela e apertar. Só isso. Vamos então colocar. Você vê que é bem simples. E não tem muito segredo, não. É só fazer isso. Ó. Passar aqui. O bom de gravar é isso. Porque os cachorros do bairro, eles gostam de aparecer. E aí você liga a câmera e eles... E já ficam doidão. Então, coloquei aqui. Ó. Você pode apertar com a mão mesmo. Não precisa ser nada... Não pode esmagar também essa borrachinha loucamente, né? Não. Só pra apertar ela normal. Você vem aqui por baixo. E aperta. Pronto. Tá feito. Vamos tampar ele. Tampar o radiador. E é isso. Esse foi o teste. Pessoal, o intuito desse teste não é ser nada tão conclusivo. Nada... Nossa, toda a F1000 vai jogar 200ml pra fora. Nada disso. É pra vocês terem uma noção. Isso quando você abastece o radiador. Porque agora ela não joga água. Ela não põe a água pra fora agora. Então, isso já parou. É só quando você abastece ele, ele fica pouquinhos dias ali. Se você fizer uma esquentar normal, fizer uma viagem com ela, tudo, ela já vai vazar tudo no primeiro dia e acabou. Ela vai expandir uma vez e depois ela volta ao volume original. Mas tudo que expandir nessa primeira vez que você já conseguiu fazer a expansão máxima dela, já vai ter saído e não vai ter nenhum problema. Mas o intuito do vídeo é só falar, dar um parâmetro. Porque muita gente pergunta, a minha F1000 tá jogando água pra fora. Quanto? É a tampa? Tá passando compressão pro radiador? O que que tá acontecendo? Tem muita coisa que pode tá acontecendo pra jogar água pra fora. E pode ser uma simples, você completa todo dia. Tem muita gente que abre aqui, olha, tá um tanto assim a baixo nível, completa. Se você completar todo dia, ela vai jogar água todo dia. Toda vez que você completar ele, com ela gelada, você vai ter água sendo jogada aqui pelo respiro. Então, assim, é só passar um parâmetro mesmo do quanto ela joga quando você completa. Então, vai ser uns 200 ml. Ela jogou 140 ml, vamos considerar que evaporou um pouquinho. Entre 150 ali, 200 ml é normal. Mais do que isso, já pode ter algum probleminha de tampa, alguma coisinha. Que também pode não ser grave. Às vezes joga, sei lá, 300 ml. Nossa, a minha F1000 jogou 300 ml, tá? E parou? Parou. Ah, então tudo bem. Você abre aqui, você vê que tem bastante água lá dentro. 300 ml, se não me engano aqui vai 10 litros ou 8 litros, eu não me lembro. 300 ml nesse montante todo não faz muita diferença. Então, você tem que pensar em relação ao todo. Nossa, jogou 3 litros. Puxa, 3 litros é muita água. Sabe? Tá com problema. Agora, você completou, jogou só um pouquinho? Tudo bem. Você completou e ela continua jogando água fora. Toda vez que você para, você vê água pingando lá embaixo? Aí tem algum problema também. Entende? Mas, no começo é normal e não vai ter... Você não vai ter problema no motor, você não tem problema nenhum. É só característica desse sistema sem reservatório de expansão. Então, pessoal, esse foi o teste que o Cristiano pediu. Caso você também queira algum outro tipo de teste, deixa aqui nos comentários que eu faço. Eu vou gravar hoje, inclusive, um outro teste que o João pediu. O João comenta bastante no canal. Um abraço pra você, João. E aí, ele pediu pra falar sobre a fumaça. E eu vou falar, então. O próximo vídeo vai ser nessa caminhonete. E eu não sei se vai ser o da fumaça ou se vai ser um vídeo surpresa. Mas, na hora que eu for postar, eu vejo. Mas, eu vou gravar hoje ainda esse vídeo da fumaça e o vídeo surpresa. Então, se vocês quiserem algum teste, alguma coisa assim, é só deixar nos comentários que eu vou gravando. Tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.